A possibilidade de editar notas já existentes é uma das grandes facilidades do modo Simple Entry. Este vídeo descreve as edições mais comuns que podemos fazer neste modo em elementos já existentes. Para editar uma nota primeiramente precisamos selecioná-la, e para isso no Windows pressionamos Ctrl e clicamos na nota. No Mac pressionamos Option e clicamos na nota. Usando as teclas de seta para esquerda ou direita, selecionamos a nota anterior ou posterior. Para selecionar notas que estão no mesmo tempo pressionamos Ctrl e seta para cima ou para baixo. No Mac pressionamos a tecla Ctrl e seta para cima ou para baixo. Agora, se pressionarmos as teclas seta para cima ou para baixo sem a tecla modificadora, alteramos a afinação da nota diatonicamente, e com as teclas mais e menos do teclado numérico inserimos acidentes sustenidos ou bemóis. Para alterar a duração da nota, selecionamos a nota e mantendo pressionada a tecla Alt ou Option, pressionamos as teclas de números no teclado alfanumérico, onde cada uma tem uma duração correspondente específica. Para fazer com que uma nota preencha o restante do compasso, reduzimos primeiro a duração da nota. Efetuamos outros tipos de alterações usando teclas, por exemplo, pressionamos T e ligamos uma nota. E com a barra inclinada, retiramos a travessão de duas cocheias. Para alterar uma nota e transformá-la numa apogiatura, pressionamos Alt e G no Mac Option G. Encontramos uma lista completa de comandos no menu Simple, opção Simple Edit Commands, Modify Android Dash ed 4 e executase Art oferta Marisa O que é isso?